A gente não quer convencer as pessoas, as mulheres que fazem tão convencidas de fato de que interromper a gravidez é a melhor saída mas eu não quero me convencer o debate público de que na Bíblia se diz o livre-arbítrio ou que Maria foi consultada para ser mãe de Deus também, se a gente for pensar dessa perspectiva o que nós queremos enquanto católicas pelos dias de decidir é sobretudo entender que não é nenhuma justificativa bíblica não há nenhuma justificativa dogmática não há nenhuma justificativa do ponto de vista das doutrinas dos processos doutrinais eclesiásticos que tem que interferir em políticas de Estado e a gente viu, deu ruim nas cruzadas deu ruim na colonização, provocou ecocídio, matou populações indígenas provocou violência estupro contra as mulheres enfim, é esse tipo de cristianismo que a gente não acredita mais e a gente vai receber e e e E aí